Em 2021, o Figueirense completou 100 anos de história, uma história de muitas vitórias, glórias e títulos memoráveis, mas que ficaram para trás nos últimos anos com as péssimas campanhas que o time veio fazendo. O Figueirense chegou até anunciar que estava totalmente quebrado e que poderia sim fechar as portas para sempre. Isso não aconteceu, mais de um time que brigava até por vaga em Libertadores, hoje está na Série C do campeonato e sequer conseguiu acesso à Série B. Pensando nisso, a equipe que está atualmente no Figueirense resolveu buscar investimentos pesados e foram lá no Newcastle, onde tem o bilionário Sheik, ele sim, mano, tem um coração enorme, não conhece o Figueirense, nunca ouviu falar, mas falou. Vou pagar todas as dívidas que podem ser até bilionárias e fora as dívidas pagas, eu estou dando mais 3 bilhões para vocês subirem até a Série A e quem sabe buscar até Libertadores da América e Mundial de Clubes. Hoje eu estou com dinheiro solto aí e estou nem aí. Ele disse isso e Vanderlei Luxemburgo já assume o clube e promete fazer essa façanha em duas temporadas. E aí, você acha que é possível ou não? Comente aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, deixa muito like no Investindo 3 Bilhões de hoje, que é com o Figueirense. E daí, molecada, já estamos aqui no esquema para o Figueira, que tem um orçamento de 43 bilhões. Mais 40 bilhões aí é para deixar para o Sheik, só 3 que a gente pode gastar tanto em salário quanto em transferência. E só com o anúncio do Sheik chegando, o time já conseguiu acesso à Série B e vai começar nessa temporada a busca. Olha só como está o elenco, está de ruim para pior, com um zagueiro inclusive 48 de over. Para quem quer tentar a Libertadores, a gente tem que conseguir de qualquer maneira o título da Copa do Brasil nessa temporada, já que é a única forma de conseguirmos a vaga na Libertadores do ano que vem. Investindo 3 Bilhões não busca outra coisa a não ser jogadores diferenciados de uma temporada a outra do nosso Investindo. E o bola da vez é o goleiro do Chelsea, o senegalês Mendy. Ele nunca foi contratado nos nossos experimentos e pode ser hoje. 172 milhões, ele não quer vir jogar Série B de Campeonato Brasileiro. Vamos dar muita grana, 15 milhões de salário e bônus de tudo quanto é tipo. Queremos zagueiros experientes e com uma boa cadência. O Chiellini, 36 anos, está baratinho no mercado, 15 milhões é a multa, o salário é alto, mas com 3 milhões de salário, isso não vai fazer falta nenhuma. Duração do contrato tem que ser 2 anos para ele jogar a próxima temporada. E os bônus estão todos lotados. Eu quero é zagueiro italiano e que jogue na Juventus. O Bonucci também, veterano, 33, está valendo no mercado ali o máximo que podemos dar, 123 milhões. Salário 17, 2 anos, taxa de rescisão vou deixar neutra. Bônus de atuação máximo, vitória também e cláusula de não sofrer gols. Para a lateral esquerda, o Renan Lodge, 23 anos, precisa ter muito fôlego. Nossa, mano, 184 milhões é a multa rescisória dele, vamos dar 2 anos de contrato, bônus no máximo, salário no máximo, cláusula de gols, de vitória e de não sofrer gols também no máximo. Para equilibrar a conversa, Nelson Semedo, português, 82 de over para a lateral direita. Tá caro, hein, os laterais aqui são puxados, 192 milhões, paga tudo, salário, vamos também, tudo no máximo, taxa de rescisão, a gente não mexe. Bora mandar oferta. A defesa está fechada, os laterais, os zagueiros e o goleiro aceitaram, só estão pedindo um pouco mais de grana. A gente tem que terminar com 40 bilhões no orçamento, só podemos gastar 3. Os caras já estão chegando, hein, Chiellini provavelmente vai ser o capitão do time, vai orientar o Figueira rumo à Série A. Mas antes de tudo, é claro, vamos buscar o título da Copa do Brasil, se a gente quiser jogar a Libertadores, nesse investindo 3 bilhões. Nesse investindo, estamos focando muito os jogadores da Itália, e o Verratti, para ser um volante ou meia de ligação, seria top. Ele está valendo muita grana, mas vale o investimento, porque ele é jovem, 373, cara. Vamos dar um salário de 32, bônus no talo, bônus de gol e também bônus de vitória. Jovem meia atacante, o Zaniolo, também é italiano, 21 anos, 83 de over. Vale 228, é o máximo que podemos oferecer, salário vamos dar o máximo também, e bônus a mesma coisa. Dessa vez eu quero jogar com 2 meias atacantes, então vamos tentar o Felipe Coutinho, 28 anos, 83 de over, 267 milhões para tirar ele do Barça. Bônus tudo no máximo, salário no máximo, e é isso aí. O Hulk joga em várias posições, mas aqui ele está como centro-avante. Vamos buscar um brasileiro aí para o ataque, com 12 milhões, 2 anos de contrato, salário tudo no máximo, bônus a mesma coisa. Estrela na primeira fase da Copa do Brasil, 0x0 com o Havaí, só temos a defesa pronta. Temos que esperar o resultado aí dos meias, e ainda temos 2 pontas para buscar, além do centro-avante Hulk, que pode chegar. Gastamos muita grana, mano, temos apenas 1 bilhão e 200 milhões para buscar agora um ponta esquerda e um ponta direita. O Neymar aqui, eu tinha contratado ele sem querer, mas não dá, né, velho? Neymar agora é apelação, e a gente recuperou e corrigiu o dinheiro. Para tentarmos recuperar o futebol do Hazard, ele seria uma boa opção, 86 de over, 246 milhões. Eu estou arriscando pesado, porque, mano, ele é meio gordinho também. Pode não dar muito certo, pode não querer jogar, pode não querer correr, mas a gente vai esperar para ver se vai dar bom. Bora na Argentina tentar o ponta direita, Angel Di Maria, 33 anos, ele está até que barato pelo overall que tem, e vamos meter 35 milhões, bônus de tudo, e é só aguardar. Avançamos de boa no clássico contra o Havaí, estamos na segunda fase, 3x0 no agregado. Di Maria veio, topou o Hazard também, agora com os valores corretos, sobrou 800 milhões. E vamos deixar essa grana para a próxima temporada, para buscar um super craque. Está aí o Hazard chegando, mano, o Hazard promete sim, que vai jogar muito e já está até mais magrinho, hein, não está tão gordo. Dá uma conferida como ficou o nosso time aqui no PES 2021, é muita loucura. Perdemos o primeiro jogo para o São Paulo aí por 4x0 na Copa do Brasil, e provavelmente vamos ser eliminados. Só que não, mano, olha só, o Figueirense venceu o segundo jogo por 5x0, e reverteu um placar praticamente impossível. Perdeu do Furacão 2x0, o primeiro venceu 3x1 segundo, e está nas quartas de final. É só de virada, moleque, 1x0 para o Flamengo, 2x0 no segundo, estamos nas semifinais. Empate no primeiro, vitória no segundo, passamos do Red Bull, vamos pegar o Juventude, olha que zebra. Contra o Juventude, 2x0, campeão, vaga na Libertadores, agora o time está entrosando. Mas até entrosar, cara, a gente pena bastante. Me esqueci, tinha um jogo da volta, 3x0, 5x0 no agregado, agora sim terminou a Copa do Brasil. Conferindo a artilharia, o Hulk fez 6, Coutinho 4, o Di Maria também 4. Nas assistências, o Verratti foi o líder com 5 passes. Melhor jogador do torneio, o Di Maria, o melhor técnico, Luxemburgo. Série B, vamos passar rapidinho, porque provavelmente o Figueirense vai lavar a égua. Eu falei que a gente ia lavar a égua, mano, primeiro jogo já do retorno, 20ª rodada, 20 jogos, 20 vitórias. Melhor ataque, melhor defesa. Faltando 10 rodadas para o fim, já estamos dando entrevista, porque se o time vencer esse jogo, já está matematicamente campeão da Série B e garantido na Série A. Imagina, 5x2 no Goiás, vencemos todas até agora, ainda faltam 10 rodadas, mas o Figueira já é campeão e está na Série A. Acabou o campeonato, incrível, mano. Apelão ao extremo, 38 vitórias, 0 derrotas, 0 empates, 88 gols feitos, 15 sofridos, 73 de saldo, 114 pontos. Ao lado de Botafogo, Vasco e Náutico, estamos na Série A. Seleção do campeonato tem o Hazard, tem o Di Maria, tem o Verratti, tem o goleiro Mendy e o zagueiro Chiellini. Os 5 primeiros artilheiros da Série B são do Figueirense. Hazard com 25, Hulk 21, Di Maria 16, Coutinho e Zaniolo com 13. Nas assistências, o Verratti 17, Di Maria 14 e o Coutinho lá em quarto com 9. O craque da Série B não poderia ser outro, Marco Verratti e vai lá também o Luxemburgo como o melhor técnico. Vai começar a Série A, caiu o Esporte, o Atlético Goianiense, o Peixe e o Ceará. Botafogo, Vasco e Náutico e o nosso time, estamos agora iniciando a Série A. Luxemburgo já está com os projetos, já disse a diretoria que precisa de um super reforço. O último de todos porque Série A e Libertadores é muito mais difícil. Então tá lá, vamos buscar o último de todos, o centroavante Lewandowski. Vale 627 milhões, um valor exorbitante. Mas cara, é só mais uma temporada, então vamos gastar tudo que temos. Vai sobrar ainda 200 milhões caso ele aceite esse valor. Deu bom demais, fechamos com o Leva e temos 200 milhões, mas deixa essa grana só para uma emergência. Ele já chegou, hein? Já vai assinando o contrato e vai colocar o Hulk no banco de reservas. O time segue avançando aí, ó, nas quartas de final já da Copa do Brasil em busca do Bi. Lembrando que a gente só joga se o time chegar a final do Mundial de Clubes. E falando em Mundial, cara, tá começando agora a Libertadores da América. E o Chiellini realmente é o capitão do time. Começando com o pé direito, 1x0 para cima do Bolívar, num grupo que também tem o Libertar e o poderoso River Plate. Figueirense, bicampeão da Copa do Brasil, 6x0 no agregado para cima do Náutico nos dois jogos. Começando também agora o Campeonato Brasileiro Série A. Será que a gente vai ganhar de lavada ou não vai ser tão fácil assim? Três rodadas, duas vitórias e agora o primeiro tropeço, o empate com o Bahia. Maneiro, hein, mano? Mudaram até o CT e também onde os caras ficam para negociar todos os valores. O presidente deu uma geral na sala dele. Mais um tropeço na quarta rodada, Figueirense, sei não, hein, esse título não será fácil. Terminou a fase de grupos da Libertar, 4x1 no Bolívar, 18 pontos, 100% no nosso grupo. Ao lado do River estamos nas oitavas. Assumimos a liderança na décima rodada no saldo de gols aí para cima do Palmeiras no Brasileiro. Perdemos para o Galo, mas vencemos o Corinthians e em segundo lugar o Palmeiras lidera com 36. Está disputado, hein, mano? Voltamos à liderança aí do Brasileiro na décima sétima rodada. Oitavas de final da Libertadores, segundo jogo, 4x1 no agregado. Estamos nas quartas de final. Goliada sofrida aí para o Bahia, 4x1, mas abrimos 9 do Palmeiras. Já estamos já no segundo turno. Quartas de final da Libertadores, segundo jogo, 2x0, assim como no primeiro. Passamos do Inter, estamos nas semifinais. Decisão aí na trigésima segunda rodada. Em caso de vitória, somos matematicamente campeões. E foi isso que aconteceu, 2x0 no Fortaleza. O título é nosso e agora vamos para as semifinais da Libertadores contra o Tolima. Primeiro jogo, 4x1, vamos que vamos. Meu Deus, 5x2, 9x3 no agregado. Vamos pegar um time que estava no nosso grupo, o River Plate, na final da Liberta. E nessa decisão eu digo para vocês, aqui não tem reset. Bora ver o que vai acontecer. 1x0, chorado, sofrido. Mas o Figueirense vence a primeira Libertadores da história. E vamos para o Mundial. Se chegar na decisão, a gente joga. Aqui o Brasileiro terminou 6 empates, 3 derrotas, 29 vitórias, 93 pontos. E olha a seleção com Lewandowski, Verratti e só. Com o fim da Libertadores, a artilharia ficou para o Leva com 15, para o Hazard com 11 em segundo. Assistências, o Figueira teve o melhor aí, só o Coutinho em quarto. Em compensação, no Brasileiro, assistências, Verratti 15, Hazard 10, de Maria 9. E a artilharia ficou com o Lewandowski com inacreditáveis 47 gols em 38 jogos. Que absurdo. Título individual, é claro que tinha que ser dele, né? O melhor da temporada. E o Luxemburgo, o melhor técnico. Começando agora o Mundial de Clubes, aqui também não tem reset. Vamos para a semifinal e bora ver o resultado. 1x0 também sofrido contra o Dínamo. Vamos pegar o PSG na decisão, mas eu vi notícia que o Neymar não está no time. Para quem não está ligado, são apenas 5 minutos de duração nessa decisão. E o palco tem emoção, apagar de luzes, só os flashes dos celulares. Emoção a flor da pele para PSG versus Figueirense. Será que é o Messi ou o Chiellini que vai levantar a taça? Bola está rolando e agora a gente está controlando. O Sufati vai limpar o primeiro, tocou para o Herrera. Ander Herrera. Mendi salva o Figueira. Tem bola de Maria, adiantou para o Nelson C, medo dele para o Coutinho. Prepara a pancada, caiu, segue o lance, vantagem. Gol do Lewandowski. PSG sai atrás no placar, é gol do Figueira. Torcida comemora, está 1x0. Vai todo mundo do PSG para a área, o Messi cobra uma bola para o Mbappé. Volta no Gueye. Ainda tem um ataque, Xavi Simons. E estourou o passe no Hakimi. Mendi. Olhou ali, vai tentar encarar. Passou, bola levantada, corta a zaga. Xavi Simons no Ansufati. Tentou levantar para dar um chapéu. Zaniolo recupera. E segura o contra-ataque. Vamos lá, aparece na bola de Maria. Devolveu para o meio. Passe errado. Lançamento Ansufati. Chiellini marcando. Vai de novo no Nuno Mendes. Tentou ali, desloca na marcação. Vamos no carrinho. Boa, Chiellini. Agora tem contra-ataque. Está passando o Leva. Tem atrás dele. Na boa, na boa. Açao Raza de dominou. Ah, mano. Perdeu o domínio. Retou na bola o PSG. Olha quem está passando na boa. O Lewandowski toca. Di Maria de cobertura. Um golaço. Gol do Figueirense. O Rakimi quis fazer esse. Seria um golaço de cobertura. Ela beija a trave. Rakimi foi para tirar. Tomou, hein? Dois a zero para o Figueira. Olha o Di Maria. Que nojo. E a hora do PSG ir para o ataque. Mbappé tocou no Draxler. Ele domina. Abre jogada no Rakimi. Levantou para o Mbappé. Mendy. Voltou no rebote. Mendy de novo. Lançamento para o Mbappé. Vamos tirar. Não vamos deixar ele fazer o gol, não. É pênalti para o PSG. Está marcando aí o Juizão. E Renan Lodi só no amarelo. Ficou baratinho, hein, mano? O Mbappé estava quase dentro do gol. E é o Pepe na bola. Nicolas Pepe. Ele e o Mendy. Bateu no meio. Quatro minutos de acréscimo. Ainda tem jogo. E marcando forte o PSG na nossa saída. Só que a gente está com muito espaço. Esticada para o Di Maria. Vem para matar o jogo. Rolou para trás. É tua. Levar. Salvou, Donnarumma. Defesaça do goleirão do PSG. E o Mendy está na área também. Vamos tentar mandar na cabeça dele. Bola veio aberta de cabeça no desvio. Fim de papo. O Palmeiras não tem mais. O Figueira tem. Mundial de clube. É o Figueira, mano. O Verdão passou perto no nosso experimento. E ele, Chiellini, levantou a taça. Tamo junto, rapaziada. Esse foi mais um investindo 3 bilhões do Geração Gamer. Fortalece a massa aí. Se curtiu e não deixou o like, estoura ele agora. Tamo junto. E até qualquer hora. Tchau. Tchau.